Olá pessoal, sob o pretexto de reivindicar mais segurança para o campus da UFP em Teresina, estudantes da Universidade Federal do Piauí depredaram e invadiram a reitoria. Eles afirmam que não se pode andar no campus com tranquilidade no momento atual. Os protestos ocorreram após o bárbaro crime envolvendo a jovem Janaína Bezerra. Faz tempo que o campus da UFP em Teresina padece do problema da insegurança. Os estudantes não podem se locomover pelas suas dependências em qualquer hora do dia ou da noite. A jovem foi morta, no entanto, numa sala do mestrado de matemática.